ensaios de participação política de 1930 a 1937 entre 1930 e 1937 o brasil viviu uma fase de grande agitação política anteriormente só a regência do século antes e os anos iniciais da república tinha vivido a situação parecida mas o período de 30 superou as anteriores de amplitude pelo grau principal de organização dos movimentos políticos enquanto a amplitude de mobilização atingiu vários estados da federação além da capital da república envolveu vários grupos sociais e operários da classe da média militares oligárquicas a indústria enquanto a organização multiplicaram-se os indicadores da outra associação de classes que surgiram em vários partidos políticos e pela primeira vez fez criar os movimentos políticos em massa no âmbito nacional o movimento que levaram o fim da primeira república heterogênea do ponto de vista social e ideológico tornasse assim inevitável para a vitória que houvesse entre os aliados das versões do controle do governo os dois blocos principais que vimos eram os distanciais as oligárquicas e os jovens militares e as primeiras que queriam apenas o ajuste da situação anterior os militares aliados aos revolucionários civis poderiam ser da reforma mais profunda que referiram o interesse oligárquicos as principais delas eram as reformas mais profundas que deveriam o interesse oligárquicos na principais delas da reforma agrária do oposto do inimigo da revolução da velha oligarquia sobretudo de são paulo explorar divergências entre os vitoriosos para bloquear as formas dos tendentes aliados e organizar-se no trono do clube de outubro referenciada a data da vitória do movimento o clube exerceu uma grande influência nos dois primeiros anos no governo e além de pressionar o presidente nomeava várias pessoas ligadas a propostas reformistas aos seus membros que promoviam o debate e tentavam definir o programa de revolucionário muitas das propostas tinham a ver com o que já vinham sendo vinculados anteriormente foi a primeira vez formulado e organização com os poderes que influenciaram o poder os reformistas pediam a redução do poder das oligarquias por meio da centralização política e representação da classe do congresso e pediu o controle das políticas militares do estado fortalecimento das forças armadas e defesa a estudar o que pediu a legislação do sindicato social a política da industrialização da reforma agrária em vários pontos sobretudo do ontem a considerar uma marca oligárquica do receio de proprietários aumentou depois da adesão do capítulo de luiz campestes comunista afim de prestes alterava o comunismo exilado na argentina não aceitou o comando militar do movimento de 30 que por julgar tratasse de um projeto burguês revolucionário adotou tese da terceira internacional pregando uma revolução segunda ao modelo que pela aliança de operários e camponeses soldados isto era anátema para as oligarquias para a reforma da comunista de prestes oswaldo aranha um dos principais líderes da reforma do brazão do direito de gênero vagas escreveu em 1931 o governo do julgamento supondo o suporte criando as legislações civis para o combate do perigo do militarismo e o que assustava o militarismo de religiões de legislações civis o combate ao perigo do militarismo assustava o militarismo no entanto a aliança chamava-se os aranha o que a aranha se chamava novos movimentos contaminados de esquerdismo e comunismo luiz carlos prestes concluiu ao exército a ameaça constituindo um perigo não em ordem atual das próprias instituições do brasil áreas do organismo nacional a disputa de internas levando ao declínio do clube dos três moderado de radicais e que abandonaram os primeiros assustaram-se o radicalismo das próprias e do último não satisfaziam com as moderações o promulgamento do governo revolucionário provocou também o crescimento de oposição sobretudo em São Paulo onde as elites se uniram para pedir o fim da intervenção militar federal o estado voltado para o regime de instituição da parte da elite paulista apoiável para a evolução mais na ameaça de intervenções militares do estado causando a irritação geral as elites paulistas se uniram-se para revoltar-se contra o governo federal em 1932 a revolta paulista chamava de revolução constitucionalista constitucionalista demorou três meses e foi mais importante que a guerra civil brasileira do século 20 os paulistas podiam ao fim do governo ditatorial convocar eleições para escolher a assembleia constituinte uma causa dessa aparentemente inevitável foi a restauração da legalidade do governo constitucional mas o seu espírito conservador buscava-se para o carro de reformas deter o tenitirismo restabeleceu o controle do governo federal pelos estados aos paulistas aliaram-se aos outros descontentes inclusive os oficiais superiores das forças armadas insatisfeitos com a intervenção militar em eriarca que era por causa dos tenentes e outros estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais exigitavam sobre a posição de tomada decidiram-se finalmente pelo apoio do governo federal talvez por receio de uma vitória paulista resultante do poder exercivo para São Paulo o achavam um dos grandes estados apoiados ao paulista para que a vitória da revolta se tornasse possibilidade concreta apesar de seu conteúdo conservador a revolta paulista foi impressionante a demonstração do altruísmo cívico bloqueado na terra do mar estando em contato apenas com as próprias forças para a luta e houve mobilização geral de militares revolucionários até apresentar uma luta de indústrias que adaptaram os esforços da guerra e produção do armazenamento de fadas, alimentos e mulheres que ofereçam joias para costear os esforços bélicos tornando-se a identidade paulista ameaçada por grande presença de militares europeus em torno do bandeirante mitificado não falaram mesmo as manifestações se a paradismo embora que não fosse um tema central da pregação rebelde em um país tão de pouca participação popular a guerra paulista foi a exerção favorita na identidade brasileira e revelou-se e reformulou fortes sentimentos da identidade paulista os paulistas perderam a guerra no campo da batalha mas ganharam no campo da política o governo federal concordou em convocar eleições para a assembleia constituinte deveria eleger também o presidente da república as eleições deram em 1923 sob novas regras eleitorais representaram um grande processo em relação a primeira república para reduzir as fraudes foi introduzido um voto secreto e criada a justiça eleitoral do voto secreto que protegeu eleitor da pressão dos caciques políticos a justiça eleitoral colocava nas mãos dos juízes profissionais a fiscalização do alistamento da votação e apuração dos votos do reconhecimento dos eleitores o voto secreto da justiça eleitoral foram conquistados democráticos e houve também avanços da cidadania política pela primeira vez as mulheres ganharam o direito de votar outra nova inovação do código eleitoral foi a introdução da representação classista e na eleição de deputados eleitores-gerais e delegados escolhidos pelos sindicatos foram eleitos 40 deputados classistas 17 representantes de empregadores 18 desempregados 3 profissionais liberais e 2 funcionários públicos inovação foi o objeto de grandes debates e era uma tentativa mais do governo de reduzir a influência dos donos da terra portanto para as oligarquias estaduais do congresso nacional a constituinte confirmou Getúlio Vargas presente e elaborou a constituição inspirada em Uemar foi a primeira vez que estava o capítulo sobre a ordem econômica social que foram este uma constituição ortodoxamente liberal logo atacada pelo governo como estoante de correntes políticas dominantes do Brasil e do mundo segundo a crítica do liberalismo ainda da crise de várias seguintes pareceram os novos tempos pedidos aos governos fortes da Itália, Alemanha, Estados Unidos e União Soviética ou mesmo da Norte América de reformas autoritárias que vieram ao liberalismo uma simples estrada e a variabilidade da mudança se prevalecer a domínio aligárquico após a constitucionalização do país e a luta da política recrudeceu fortalecendo-se dos grandes movimentos políticos à esquerda e à direita o primeiro chamou-se da Aliança Nacional Libertadora a líder de Luiz Carlos Prestes e sobre a orientação da terceira internacional a outra foi a integratividade brasileira a IBI orientada pelo fascista dirigido pelo Salgado embora inspirada como tivesse presente antes os movimentos e eles apresentaram originalidade para o Brasil para ter alcance nacional e serem organizações de massa não eram os partidos dos estados maiores mas como o império nem os partidos estaduais como a primeira república os partidários do ANIB dividiram ideologicamente muitos pontos e negraviavam nas ruas referindo-se das partes da luta internacional e com o comunismo do fascismo mas os dois movimentos assemelhavam-se em vários pontos e eram mobilizados de massas que ele combatiu o localismo e pregava o fortalecimento do governo central que defendia um estado de intervencionista desprezado para o Libera que compunha reformas econômicas e sociais era um movimento que representava a emergência do Brasil urbano e industrial apesar de diferenciar na ideologia ambos se chocavam com o velho Brasil oligarquias e nesse sentido era com a continuação de forças desde a década de 20 que poderia um maior poder para o governo federal e defini-lo a um projeto de constituição nacional aproximados assim refere-se a composição social de ambas atraídas para aceitores da classe da mesma urbana extraindo o que se sentiam e prejudicados pelo domínio oligárquico que são os integrantes que tinham forte apoio do sul do país entre os descendentes imigrantes alemães e italianos sem dúvida por causa da proximidade da AIP e com o fascismo em menor escala com o nazismo ambos tinham simpatizantes mais forças armadas como diferente da influência dos integracistas integralistas integralistas que dava são em ofício da marinha é pois isso rapaz a NL que tinha o maior apoio do exército a NL atraiu o grupo mais radical de tenentes agressores do clube do 3 de outubro que atraiu sobretudo oficiais da marinha indiferentes da explicação com o maior conservadorismo que recrutava oficiais da classe alta do anticomunismo fascista entre integracistas que ele eleveria também o apoio da hierarquia da igreja católica da boa parte do clube sobre a influência do partido comunista a NL decidiu assim integralizar a posição analisando equivocamente a situação do país os líderes do movimento julgaram ser possível promover a revolução popular a revolução da condição do movimento 2035 mas limitou-se nas três capitais Rio de Janeiro Recife Natal além de concentrou-se nos quartéis e vamos lá muito pouco envolvimento popular do governo não teve maiores dificuldades de reprimi-la apenas os revoltosos liberdades dos sargentos do exército conseguiram dominar a cidade e mantendo o poder nos quatro dias a participação do a participação civil de Recife de revolta durou dois dias no Rio de Janeiro revoltavam-se nos exigimentos da infantaria da escola de aviação do exército da liberação dos oficiais subalternos mas também das seguintes revoltas que estavam dominadas das poucas mortes dos ambos lados as três revoltas foram referidas aos estilos dos movimentos feministas e assim como os das décadas de 30 baseavam-se também na exclusividade da ação militar tomada nos quartéis no descanso pela participação popular o fato é estranho das lembranças do partido como disse que ele estava atrás da atuação da ANL que explicava-se pela presença de proestas malditos secretário-geral da república que tinha sido um dos maiores notários intendentes da influência ainda mais forte dos militares por sua entrega do partido como secretário que ainda tinha modificação de orientação obra elícica voltada para o sindicato desviando-a para os quartéis equívoco da extranteria revolucionária que ficou claro da pequena repercussão do movimento operário o movimento entanto fez um bom fez um bom uso da revolta e tomou a como o projeto de expulsar o exército das sindicais para exagerar o perigo da revolta comunista e criou também o apoio do congresso tribunal da segurança nacional para julgar os crimes políticos a NL foi fechada para simpatizantes que foram perseguidos os mais importantes deles eram proferidos pelo Rio de Janeiro Pedro Pedro o preferido o preferido o preferido o preferido o preferido tinha ainda o para chamar o Brasil em países da América Latina sobretudo da Argentina do Peru da populista do médico a profissão de Pedro Ernesto era um tenente civil da prefeitura da capital buscou seu apoio da população do pobre da favela dando a primeira vez a oportunidade de participar da política que foi também o primeiro político do Brasil de utilizar com eficácia o rádio em suas campanhas preso e processado Pedro Ernesto perdeu o governo da capital a luta do comunismo serviu para o governo para pregar o fim do curto da civilização industrial da inauguração de 1934 as revoltas de 1932 e 1935 tinham possibilitado aos novos chefes de exércitos promovido a partir de tinta de braço dos sindicalistas oposicionistas dentro da corporação os novos generais especialmente os Góes Monteiro o chefe da militar de 1930 Gaspar Dutra tinham a visão do papel do exército diferente dos antigos generais que tinham os tenentes para ele para ele o exército político chefe civil como da primeira república o fato da revolução tem tenentes deveriam ter um papel tutelar sobre a nação deveria ter o seu projeto próprio inclusive para transformar as economistas sociais dentro de limites de ordem e para o projeto de modernização do conservador das terminologias popularizou o poder moderador o papel exercido pelo imperador esses generais foi aliado de vagas em seu projeto por fim do regime constitucional do golpe de 1937 os primeiros movimentos foi da da posição do governo do Rio Grande do Sul Flores Cunha ex-aliado de Vargas com o ato do governo federal junto ao último reduto da velha política oligárquica e estadualística da rápida operação bélica orientada por Góes Monteiro formou-se o governador e surgiu o país a seguir o governo a seguir o governo iniciou a campanha contra os escandardos da sucessão presencial de José América Almeida acusando de ter posições do apoio comunista e finalmente documento forjado por oficiais integralistas foram como pretextos final a seguir o governo iniciou iniciou uma campanha contra o cidadão sucessão presencial João Almeida João Américo Almeida acusado de ter posições comunistas finalmente finalmente o documento forjado por oficiais entregar listas que foi usado como pretexto para fechar o congresso no decreto da constituição o documento batizado de plano do Corder deveria ser um pretexto do plano comunista para derrubar o governo para causar mais impacto que deveria assassinar vários políticos o golpe de 1937 estabeleceu o estado novo contando com os apoios dos integristas poucos dias antes não mãe não esses tinham feito desfilar mais de 4 mil adeptos pelas ruas de Rio de Janeiro em apoio ao governo a relação ao golpe foi pequena apenas dois governadores da Bahia a relação ao golpe foi pequena apenas dois governadores foram manifestados desagrados foram substituídos sem dificuldades a falta da oposição no parecer surpreendente pois mobilização política vinha crescendo em 1930 a expectativa mais lógica seria de forte reação do golpe e explicar a passividade geral são várias razões uma delas a ver com o apoio de entregar silêncio do golpe e seus chefes se achavam ali de oportunidade de chegar ao poder executaram equivale a marcha sobre Roma dos fatistas italianos o drazo era bandeira da luta do golpe e aí ele